MÚSICA MÚSICA Bom pessoal fazendo um pequeno vídeo aqui ó Essa máquina ela está ligada na mesa DMX512 Ela tanto solta a fumaça Com os LED ligados e sem os LED ligados Tem uma frequência de LED muito grande também Então eu vou dar uma frequência aqui Só para vocês terem uma noção tá bom Aumentar o som e botar no automático Olha só estou usando esse tipo de mesa aqui ó Vou só dar uma frequência aqui ó Vocês veem a fumaça lá ó MÚSICA Ela também usa os dois lados ó Você viu ela usa também ó para frente também Da forma que você está vendo aí ó Entendeu? Então vamos dar mais uma frequência aqui Para vocês verem ó Como é que fica aqui Vou só mostrar aqui Ela aqui para vocês verem ó E vamos lá Entendeu? Vamos fazer mais uma demonstração aí ó Para vocês verem ó Como é bacana Vendo meu conhecimento no mercado Ela você pode usar ela de duas formas Em pé ou deitada Entendeu? Vou virar aqui só para vocês Dando uma olhada ó Você pode usar ela dessa forma Ou usar ela deitada Vem com duas alças Vocês também podem estar usando ela Nas mesas DMX A512 Tem umas duas entradas aí Que vocês estão vendo aí ó Então você pode Ela está ligada até na mesa DMX A512 Então ela nem precisa de controle Para estar acionando Esse tipo de iluminação dela aqui ó Vai funcionar sem necessidade do controle Quando você está com ela pela mesa DMX O tanque dela você vê que é virado Entendeu? Está vendo? Se você colocar o contrário Para fazer esse movimento aqui ó Para ela para frente ó Vamos lá Está vendo? Se for fazer esse movimento aqui ó Ela vai dar para você usar corretamente também Então isso aqui é uma pequena demonstração É que eu vou falar com uma banda É que eu vou falar com uma banda É que eu vou falar com uma banda